Retoma a parte, vem com o Alberto Ribeiro, deblou primeiro, segundo chutou, bateu na zaga, voltou agora, caiu pro Bruno Henrique, Gabigol matou, vem o goleiro, tocou, agora vai entrando, guardou! Gol do Flamengo, o Flamengo pressionou, martelou e guardou, Gabigol completou batendo no goleiro, desviou, tirou nele, zagueiro vem apavorado pra tentar salvar, e acabou de completar, botando a bola pro fundo da rede, o árbitro deve dar gol contra dele, dificuldade, o Willian toca atrás, Danilo, na categoria do garoto, e o Gabriel na bola, rouba dele, Everton Ribeiro, carrega de frente pro gol, bateu, bola desviada, Bruno Henrique ajeitou, atenção, Arrascaeta saiu, goleiro, afasta, tira mal, gol contra! Gol do Flamengo! Um gol de churrasco em Brasília! Se atrapalham os zagueiros do Palmeiras! O Everton tomou entre as pernas, parecia jogada controlada! Que isso! O Luan ficou vendido no chute do Kusevich! Que gol bizarro! Mídia Gols! Bola no corner 20, preparado, o árbitro vai autorizar, a cobrança autorizou, partiu, bateu, subiu, tentou, olharão, na primeira não deu, voltou a bola, ficou, Pepe Mendogas, gol! Gol do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, queridão, é o Mengão do coração, Pepe, na sobra um balaço, mandou um canudo, estufou a rede, a galera delira! Esse canteio, vem Vitinho, com o pé direito, levantou, na marca do pênalti, passou pelo Arão, Gustavo Henrique voltou, olha o gol, Pepe! Gol do Flamengo! Festa na favela e em todo o Brasil! O menino bateu de primeira, na costura da rede, bola para o fundo do gol, o Flamengo amplia!